Estou pra ver, viu? Uma cidade abandonada, essa tal do Canidé. Uma cidade parece que não tem prefeito. Os ônibus não chega a gente, que eu vim com o ônibus da Paraíba, a gente chega na estátua, não tem acesso pra subir, é por cima de calçada, é tirando fino e pé de pau. Aí rua é a situação, os carros, os carros entram, não tem um embarque, desembarque, certo? Até quando nós não vê isso aqui, ó, isso aqui é a rua principal dos hotéis, a lama. Esgoto, sei lá o que diabo é isso. Agora, se for qualquer coisinha, os guarda-multa, se entrar em algum canto. Aqui é assim, ó. Vamos dizer a vocês, viu? Uma vergonha, a gente tem que mostrar as coisas boas, também tem que mostrar as coisas ruins da cidade. Aonde, olha, se não é chuva, água não choveu não, viu? E fica a dica aí, pessoal da prefeitura, rapaz, organizar a subida da estátua, pra gente subir com os carros. E fica o protesto aqui dos motoristas, dos romeiros que vêm pra essa cidade.